Se você não me quer, bem melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver com outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, bem melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver com outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que custa dizer Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Nem por um milhão, nem por um milhão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição